Oiê, eu sou a Dona, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo vai ser bem diferente das coisas que eu costumo postar. Não vai ser dica de filmes, de séries, não vai ser minhas últimas leituras, não vai ser lambox, nem shem. Hoje eu vou compartilhar com vocês os últimos calçados que eu adquiri, que eu comprei. Eu gosto muito de sapato, perfumes, bolsas e sapatos, gosto demais. Nessas últimas semanas eu comprei alguns pares e eu gosto muito de ver vídeos de compras de sapato, de bolsa das pessoas, então eu acho que pode ter uma galerinha que, assim como eu, se interesse. Começando por um sapato que eu nunca tinha usado, nunca tive no meu armário e resolvi arriscar, que é essa rasteirinha aqui, esse verde bandeira. Essa daqui eu comprei lá no brechó Caprichotoa, ela foi R$35,00. Nossa, tava super novinha, intacto tava, agora tá sujinho porque eu já usei, mas perfeita, super linda. Ah, eu calço R$34,00. E essa rasteirinha é da marca Sapatier. Aí eu fui pesquisar, né, como eu comprei no brechó, eu fui pesquisar. E não é que ela ainda tá disponível à venda na loja, se eu não me engano, tá... Puxa, eu acho que R$149,00. Alguma coisa assim, né, se ainda estiver vendendo eu vou deixar o linkzinho pra vocês verem o tanto de economia que eu fiz. Agora os outros três sapatos eu comprei lá na Mundial Calçados. O primeiro que eu usei hoje, com esse lookinho que eu estou aqui, é esse tamanco super gracioso, vermelhinho aqui. Ele também foi R$34,00. Também foi, ele também é tamanho R$34,00. Deixa eu mostrar separado. Ele tem essa tira aqui de vinil transparente. E tem esses corações, tipo um corinho. E ele é super, ó, ó, macio. Tem essa almofadinha aqui, uma almofadinha aqui. E super lindo. E o saltinho dele, ele é bem baixinho, bem confortável. Aqui, o salto dele deve ter o quê? Uns 6, 7 centímetros. Uma graça. O outro sapato é essa sandália aqui. Sandália aqui lilás. Também da Mundial, galera. Da que eu usei domingo passado. Ó, o saltinho dela é um pouquinho maior que o do vermelho. Ela deve ter uns 8, uns 8, 8,5 centímetros de salto. Também super confortável. Ó, essa daqui ela já não tem aquela almofadinha. Mas mesmo assim ela é confortável. E o último é esse tênis aqui. Esse tênis vinil. Eu não costumo usar tanto tênis assim no meu dia a dia. Mas, pra quem não sabe, eu tenho um estúdio de fotografia com meu esposo. Voltados pra produtos e alimentos. Então, nas sessões a gente costuma ficar bastante tempo em pé. São muitas horas. Tem sessões que a gente começa às 9, termina às 6, 7. Então, bastante tempo em pé. Aí, eu achei esse tênis super lindo. Ele é bem confortável. E eu pensei, né, nas cores das roupas que eu já tenho. E ele vai muito bem. Calça de alfataria. Calça jeans. Então, ele vai compor looks bem legais. Esse daqui foi... Foi 80. Essa daqui foi 80. E essa daqui, acho que foi 90. Não me recordo. Mas foi tudo na faixa de preço. Esses sapatos da Mundial eu comprei pelo site. E foi super tranquilo. Eu pedi pra retirar aqui na minha cidade. Numa loja da Mundial. Então, eu não paguei entrega. Em 5 dias, eu já tava lá pra eu retirar. E se eu precisasse trocar, eu também poderia trocar na loja ou em alguma outra. Mundial. Gostei. Gostei bastante. E eu vou gravar alguns takezinhos. E vou deixar passando deles no pé pra vocês verem como fica. E eu também vou dar uma virada no espelho pra vocês verem o lookinho de hoje. Ó, esse daqui é o lookzinho de hoje. Ó, nos pés eu tô com um tamanquinho vermelho. Essa daqui é uma calça jeans preta. Também lá no capricho à toa. A lateral é mais curtinha, assim. O cinto de hoje, ele é da Dona Sheen. Um cinto muito bom. Já tenho há bastante tempo. Ele tá intacto, perfeito. Essa daqui é uma camisa. Ela tem uma leve transparência. Vocês podem ver, ó. Tem essas florzinhas e tem esse laço bem fofo. De acessório hoje, eu coloquei um brinquinho bem delicado. De coração. E acessórios, né? Relógio, que não pode faltar. E essa pulseirinha. Pulseirinha. Essa daqui é a pulseirinha da... Eu acho que é a Ana Semijóias. Vou deixar o link do Instagram delas também. Já tem há bastante tempo. Ela tem intacto. Por ser uma semijóia, né? Ela não descascou, não perdeu brilho, nem nada. Aqui de longe, pra vocês verem. Aqui. Então é isso, meu povo. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau! Tchau!